Eu encontrei a vila secreta onde eu consigo fazer o meu animal de estimação que vai me proteger de todo o mal aqui do Minecraft. Ai, 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 inclusive ó, vai, protege, me protege, me protege, ela já está me protegendo, ainda bem que eu encontrei essa vendedora e hoje eu vou sair daqui muito protegida, uhuuu! Uhuuu! Terra vista! Uhuuu! Ainda bem que a gente já chegou, deixa eu ver, é aqui mesmo, a aldeia encantada, olha só que lindo! Tá, peraí, agora eu só tenho que descer, deixa eu descer lá em, vamos descer lá embaixo, acho que todo mundo já desembarcou, só eu que fiquei aqui em cima. Vamos, vai, vai, calma, desce com cuidado, desce com cuidado, aqui, isso, e vamos logo para a aldeia! Deixa eu ver se eu estou preparada, já estou toda protegida, uhuuu! E vamos, vamos, por onde eu vou descer? Eu acho que é por aqui, ai, é por aqui, a escadinha, nossa, olha só aquela embarcação, que linda! Nossa, muito mais bonita que a minha, mas a passagem também deve ser muito cara para andar naquele navio, né? É, a minha é um pouco simples, mas também eu paguei barato, não tinha muito dinheiro não, o pouco dinheiro que eu tinha eu usei para vir aqui nessa vila encantada, que todo mundo quer vir aqui, porque aqui é onde eu vou conseguir o meu bichinho de estimação, que me ajuda, ele vai trabalhar para mim, ele vai fazer um monte de coisa! Tá, deixa eu ver, cadê o pessoal? Não tem ninguém! E agora, para quem eu vou pedir informação? Para onde será que eu devo ir, casa de informação? Não, não quero ir para o castelo, não, eu quero procurar a pessoa que vai trocar para mim, vai me dar o meu bichinho de estimação! Eu não estou vendo nenhum bicho aqui, nossa, que casa grande! Aqui, não tem nada, não, acho que não! Eu vou tentar procurar, então, a pessoa para ver se eu acho, aqui também não tem ninguém, tem um monte de barraquinha, certeza que é aqui que compra! Vamos ver, apple, 50 centavos, maçã dourada, não, não, vamos ver aqui nessa outra, o que que essa outra tem? Cookie? Nossa, aqui tem muita coisa de comer, que gostoso! É a Vindinha, e eu estou pegando tudo, ai meu dinheiro, tem tudo embora, deixa eu ver aqui o que que é, é capacete de diamante, pera, eu acho que eu estou vendo ali na frente, tem uma moça! Nossa, ela brilha muito, o que será que ela faz? Oi moça, eita, ai moça, nossa, que moça, mas meio diferente, né? Ela é meio, ah, mas é que aqui é tudo mágico, então, provavelmente, ela é mágica também! Oi moça, é você que... Ela que dropa os animais de estimação, e eu posso escolher qual eu quiser! Olha, de começo eu já consigo, eu já peguei uma maçã, uma ma... Olha, eu tenho uma maçã, eu consigo um lobo! Vamos tentar, vou jogar o lobo aqui pra ver o que que vai, tá? É... Cadê? É... Ué... Dois lobos... O que que esse lobo tá fazendo aqui? Não, por que que você tá me malendo? Você tem que ser meu animal de estimação, você não pode me bater, não! Não, 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 sai daqui, sai daqui, lobo! Lobo mau, lobo mau, lobo mau! Moça, você me enganou, eu quero minha maçã de volta, eu quero meu dinheiro de volta! Ele... Ele tá matando todos os outros bichos! Que que é isso? Ele tem o poder e agora... Não, não, vou ter que derrotá-lo, vou ter que derrotá-lo! Eu não consigo derrotá-lo! E agora? E agora? O que que eu faço pra tirar ele? Moça, e agora? Socorro, o que que eu faço? Pera aí, teste aqui! Ah, não, eu não vou testar, eu não vou testar, não! Não vou testar, só tem zumbi, coisa ruim! É pra vir testar outro... Agora ele tá! Eu consigo derrotá-lo! Vamos, vamos, sai daqui, lobo! Quem será que... Ai, eu vou... Essa vendedora tá... Essa vendedora tá com problema, tá vendendo um animal de estimação que não ajuda! Ele é do mal! Para, sai daqui! Vai embora, vai embora! Isso, ele foi embora! Ele foi embora, eu quero minha maçã de volta, por favor! Se bem que deixa eu ver qual que é o próximo... Tem um golem... Dois lobos! Não, lobo não! Lobo é muito ruim! Esse daqui tem cara de ser muito bom! Eu preciso de seis maçãs douradas! Tá bom, vou pegar seis maçãs douradas, já eu volto! Vou comprar seis maçãs douradas, aí eu vou conseguir pegar... Ele parece um pavão, grandão! Ele deve ser muito, muito forte, então ele vai ser o meu segundo! Vamos lá! Um... Ih, pegar uma serrada! Uma, duas... Três... Quatro... Cinco... Seis! Aí, volta agora! É só voltar lá nela e pegar o meu próximo bichinho de estimação! Tomara que ele não me bate também, né? Devia ter trazido uma espada! Não sabia que ia aparecer um desse aqui! Então, vamos que eu vou jogar ele! Ué! Oi! O que é isso? Nossa! Calma aí! Ele não me bate? Ele não tá fazendo nada? Oi? Tudo bem? Eu cliquei nele e saiu diamante! Ele tropa diamante! Nossa! Ele... Ele... Ele tá jogando muito diamante! Nossa! Que lindo! Esse... Olha esse daqui que super compensou, hein? Vou pegar esse bichinho de estimação! Ih! Deixa eu ver se ele sabe atacar também! Ah! E vou testar ele! Porque eu quero um bicho de estimação que me proteja contra o zumbi, creeper! Diamante é bom, né? Mas se eu não tiver um bicho que fica comigo de noite, aí não é bom! Vamos ver! O que eu vou testar aqui com o zumbi? Vamos ver se ele vai pegar o zumbi! Cadê? Aqui! Vai! Ah! Ah! Ih! Ih! O zumbi tá atacando! Ele não tá fazendo nada! Ué! Vai! Ataca! Ataca! Eu quero você pra atacar! Não só pra fazer diamante! Volta aqui! Não me deixa sozinha, não! Ih! Ih! Ele saiu correndo! E o zumbi foi-se atrás dele! Ah! Não! É! Não! Não! Esse zumbi... Esse zumbi... Ah! Agora o zumbi tá vindo atrás de mim! Ai! Derrotei um! Derrotei outro! É! É moça! Esses... Esses seus bichos de estimação não tão muito bons não, viu? Se bem que agora eu fiquei um pouco rica com o tanto de diamante que ele me deu! Mas não é esse meu foco! Eu quero outro bicho de estimação que me proteja dos monstros! Hum... Deixa eu ver aqui... Eu acho que o Golem... Ele vai me proteger porque ele mata todos os monstros! Então eu vou tentar pegar o Golem, um capacete de ferro e uma picareta de ferro! Eu só tenho que achar onde é que tá a picareta e o machado de ferro! Ah! Não! Aqui não! Vamos ver... Aqui é de diamante... Aqui é de iron... Aqui! Aqui consegui! Eu acho que eu consegui! Ih! Consegui a pá! Não! Vamos ver... Cadê a picareta? Não tá sa... Ah! Saiu a picareta! Agora eu preciso... Eu acho que eu consegui tudo! Deixa eu voltar aqui lá pra vendedora pra ver se com esses dois eu consigo fazer um Golem bonzinho! Ai! Consegui! Deixa eu até já me preparar, né? Colocar um colete aqui e pegar uma espada que agora eu tenho uma espada... Se bem que o machado é mais forte que a espada, né? E eu vou jogar aqui o Golem! Olha só, hein! Se não for do bem, eu vou querer minhas coisas de volta! Oi, Golem! É... Que... Que... Hum... Que que você faz? Você me dá ouro? Não! Não sai correndo aqui, não! Desculpa! Desculpa! Ué! Eu tô montada em cima do Golem! Eu consigo montar em cima do Golem! E ele anda pra onde eu quiser ir! Tá! E o que mais que ele faz? Será que ele mata alguém? Eu vou ter que testar! Eu vou ter que testar! Calma aí! Eu não consigo sair de cima dele! Ô, Golem, por favor! Você pode me tirar aqui de cima? Não! Você não quer não, Golem! Não é pra ir que eu quero ir! Volta lá pra moça! Ah, não! Ah, não! Eu tenho que dar um jeito de sair daqui! Socorro! Ai! Ai! Consegui! Ah, não! Que esse Golem! Não gostei desse Golem, não! Ele não tá deixando eu sair de cima dele! E eu acho que eu só consigo ficar em cima dele! Ah, não, moça! Eu não gostei! Eu não gostei! Tá certo que esse daqui não fez nada comigo! Eu vou tentar a última! Olha esse que bonito! Pony bike! Tá! Eu vou comprar então uma calça de diamante e um machadinho de ouro e já eu volto aqui! Vai! 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 Eu acho que deu tempo! Acho que deu certo! Eu vou conseguir pegar agora o último! Eu vou tentar esse daqui! Esse daqui parece ser feio! Esse daqui, pony bike! Vamos ver! Pony? Será que é um pony? Vamos tentar! Vou tacar! Ih, eu tô com fome! Deixa eu comer um cookie! O meu bolo aqui! E aí! Aí! Já deu! Já deu! Já deu! Ué! O pony! O pony! Nossa! Que pony mais lindo! Não! É um pony! Pony! Ele também tropa! Esse daqui é o minério mais raro de todo o Minecraft! Não acredito! Que lindo que você é! Eu acho que você é menina! Você é menina? Você me entende! Ai! Tá! Agora ele já é perfeito! Ele é lindo! Ele é muito lindo! E deixa eu ver se ele vai me proteger contra os monstros! E deixa eu ver se eu consigo não! Será que eu consigo montar? Não! Não consigo não! Ué! Ela voa! Que que foi? Nossa! Meu Deus! Que linda! Que linda! Tá! Você tem que passar no teste pra mim te levar, tá? Vamos ver se você vai passar no teste! Eita! Não! Esse! Ei! Cadê? Não! Ela é muito forte! Deixa eu testar aqui com o outro pra ver que esse aqui é mais difícil ainda! Ela derrotou ele com uma espada só! Não! Você vai ser o meu animal de estimação! Você vai ser! Vamos! Vamos que eu vou te levar! Ai, vendedora! Valeu a pena, viu? Eu vou ficar com ela! É pônei! Ela vai se chamar... Hum... Eu não sei ainda! Vou te escolher o nome dela! Vamos! Vamos pra casa agora! Que agora você vai ter uma casa! Vai morar no condomínio! E você vai me proteger! Sempre que eu precisar! Ai! Ela é muito linda! Ela é muito linda! Eba! Deu sorte! Eu dei sorte! Ainda bem que eu vim aqui pra essa vila, hein! Eu dei sorte!